Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo aqui no canal. Então, gente, esta é a minha casa nova, que eu morava lá em Montes da cidade, eu vim pra cá. Ela é de andares, só que eu não vou poder mostrar tudo hoje. Amanhã ou sexta-feira, no dia que eu postar meu vídeo eu mostro o resto. Porque ele é muito grande, tem um, é, tem até o sexto anármore de um aluguel. Então, é que lá em cima tem uma piscinona. Aí eu vou mostrar a sua mãe, porque não tá nem a sua subida hoje. Aí eu vou mostrar como fala, meus cachorros aqui pra você, calma aí, eu tenho uns três cachorros. Então, essa é a Bela. Aí eu botei a mão na frente. Vou acostumar aqui dentro do Bela. Bela! Fala oi, Bela! É, você que eu não vou deixar ela dormir? Não vai, vem aqui. Brava! O meu pai tá me assistindo aqui? Fala oi, Chiquinha! É! Então, o que foi? Não, o Bob. O Bob, o Bob é cordeiro. O Bob, fala oi! Olha ele! Olha ele! Oi! Ah, não sei se eu vou colocar ele direito. Acho que não. Ai! Vou pegar a bola dele. Essa bolinha aqui, que não é dele. Ela é a minha. Vou pedir pra eles. Bob! Bob! Isola! Doce! Então, mas... Esse foi o vídeo. Inscreva no canal. A meta é o vídeo. Seja o like. E tchau!